Hoje os mobs do Cataclism terão outro desafio assustador Enfrentar e derrotar todos os monstros do Halloween do Minecraft E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Antes de começar eu queria imensamente o apoio do like de vocês nesse vídeo, tá? Eu prometo que esse mod aqui não vai ser tão cocô igual o que eu trouxe ontem Esse aqui adiciona bosses do Halloween bem mais interessantes, eu juro pra vocês E também queria agradecer aos membros ali atrás do canal Se você quiser seu skin na nossa arena, se torne um membro, beleza? Hoje você já ter deixado o like, vamos começar aqui essa batalha épica Começar com o besourinho do fim, pessoal, contra quem? Caraca, vigilante, vamos ver Nossa, ainda tem de dano, é Bom, pessoal, eu acho que é assim Caraca, o Cataclism vai sofrer nessa daqui, viu? Vou testar Nemloses agora, pessoal, contra corpses Nossa, caraca, dá 11 Pessoal, é muito dano, velho Tá, mas pelo menos Nemloses já honrou o Cataclism e venceu a primeira batalha eliminando corpos Bora testar Ender Golem, pessoal Golem do fim, contra quem? Demon ou Pertman, não sei o que é, tipo ceifador, né? Caraca, ele dá 25 de dano Pessoal, achamos um mod à altura do Cataclism Nossa, Ender Golem eliminado, velho Vamos pegar agora, pessoal, esse Gift Que ele demora um pouquinho pra parecer um palhaço muito épico Aí, pessoal, ele já nasceu aqui Olha o tamanho desse bicho, mano Gigless Clown, contra filho de Ignis Vamos ver Caraca, essa batalha vai ser insana, hein, pessoal? Vamos ver se eu... Cala, qual é o filho do Ignis? Meu Deus! Oxe Oxe, ele teleporta Que roubado Olha, gente, ele sai teleportando Olha, pessoal, ele matou o filho do Ignis Ah, não, matou não, tá aqui ainda Vai, querido, bate no filho do Ignis Nossa, e agora? Putz grila Velho, quase... Nossa, olha o dobro É, pessoal, esse palhacinho não é pouca coisa, não Já eliminou o filho do Ignis Bora testar agora, pessoal, Ender Guardia contra esse bicho Olha isso daqui, mano É, vocês viram, esse bicho é meio tenebroso Vamos ver se ele venceria de Ender... Gente, olha o dano que ele tá dando no Ender Guardia, velho Caraca, esses bichos realmente são muito fortes Velho, vai estar tudo na mão do Ignis, juro O Ignis vai ser o único que vai sobrar, velho, do Cataclism E ele vai ter que ganhar de todo mundo, mano Será que o Cataclism vai perder esse vídeo, pessoal? Ender Guardia também eliminado E bora testar, pessoal, nossa Nederita contra quem? Esse outro palhaço Esse aqui é a mesma coisa, cara Ele vai sair da caixinha e vai assustar, gente Vou esperar e eu já volto Vamos ver, pessoal, se a Nederita conseguiria vencer nesse palhacinho Minion que dá 30 de dano, gente Gente, juro Esse palhacinho tá muito poderoso Cara, ele tá dando 20 de dano na Nederita Olha isso, pessoal Caraca, velho É Ignis, você foi aí o útil, o único que sobrou, mano Que esse advoca até Minion Caraca É, pessoal, a Nederita tirou metade da vida desse Kong aqui Mas, infelizmente, foi eliminada Bom, só sobrou Nemlises e o nosso poderoso feiticeiro, né? E o Ignis Vamos testar agora, pessoal Essa mina que deu um grito mardito aqui Contra Nemlises Vamos ver se o Nemlises vai vencer dela, pessoal Iiiiiiii Gente, vai ser no limite É É, pessoal, deixou ela com 6 de vida Mas, infelizmente, Nemlises foi eliminado E, pessoal, agora é todos contra a Ignis, hein? Bora começar com o Ignis, pessoal Contra quem? Poderoso Vigilante Esse aí vai tomar um só, quer ver? Nossa, ele resistiu Ah, agora foi Que deu um pudim grosso, ó Só foi eliminado, hein, pessoal? Caraca, ele tá vivo ainda Ele é o mais fraco, velho Ok Uma vitória de boa do Ignis Bora pro Ignis agora, pessoal Contra o Demon Open Nossa, esse aqui dá muito dano Caraca, será que até o Ignis vai perder? Ah, vai Claro que vai Se não fosse qualquer mob Eu poderia falar que perde Mas é o Ignis, né? Mas não é muito dano Olha, e ainda faz ele ficar petrificado, cara Tipo, stunado Olha isso Ignis, meu querido Você é muito poderoso, velho Olha, ele nem vai conseguir fazer o Ignis entrar na segunda fase Caraca, ou talvez vai, hein? Ih, não vai não Ele vai morrer igual um pingo em grosso, ó Só foi Olha, o Ignis errou! Ele entrou na segunda fase, pessoal Ué E eliminou ele Entrando na segunda fase Pronto, pessoal Esse bicho aqui, ele é forte, hein? Caraca, ele tá dando muito dano no Ignis Pessoal, acho que o Ignis vai, hein? Caraca Ih, acertou no peito do palhacinho Nossa, olha o dano no palhacinho Cara, o Ignis é surreal, velho What the fuck Olha o dano, cara Gente, eu não sei se vai existir um lobby tão forte quanto o Ignis, hein, velho Ignis, ele é surreal, mano Acabou Acabou o palhacinho, velho Ele até que tentou Mas, assim, não deu, cara O Ignis, ó Metendo a espadada nele, velho Ok, vitória de boa aí do nosso poderoso Ignis Bora ver, pessoal Esse aqui dá um dano do caramba também Mas não adianta, cara O Ignis ignora a armadura Ele ignora completamente a armadura, velho Nossa, pessoal Olha como o Ignis é forte, meu Caraca, o Ignis é muito forte, cara Não tem como Olha Nossa, até bola de fogo Olha isso Que épico, olha Caraca, ele matou coisa no golpe novo Pronto, pessoal Bora ver Nossa, esse palhacinha forte, hein Caraca, ele ignora o escudo do Ignis Não, ele ignora, não Caramba, Ignis Ai, ele volta Esses palhaços que são inúteis Que legal Ó, pessoal Vai bem no peito dele, hein Nossa, vai nessa lombriguinha Nossa, foi na caixa É Poderoso palhacinho Você vai com Deus, hein É, pessoal O Ignis aí destruiu o palhacinho Bora pôr ele agora, pessoal Contra a Samara, velho Vamos ver Vamos ver se a Samara vai perder Igual um pudim grosso Nossa, foi com seis de vida É, morreu igual um pudizinho grosso Bora testar ela agora, pessoal Contra ele, né Contra o Devorer Nossa, olha esse bicho, mano Caraca, ele atira É, mas o Ignis atira também, meu querido Não sei se você percebeu É, já era pra tu, velho Ele fez o golpe novo Né Destruído Bora pôr ele agora, pessoal Contra o Demon Bat O morcego Bat não é morcego, velho Caraca, ele não dá tanto Ah, não, dá assim Dá assim Caraca, ele dá muito dano, velho Ele dá 20 de dano É, mas o que que adianta, né O Ignis Caraca, pessoal Nesse chifrudo aqui vai ganhar do Ignis Olha esse aqui O tamanho do chifre desse negócio, velho Caraca, o Ignis vai humilhar ele, mano É, Ignis Eu acho que você, assim Humilhou os mobs de terror do Minecraft, hein Você tá maluco, pessoal O Ignis aí Vitória tranquila Bora pôr ele agora, pessoal Contra esse Lumpus aqui Vamos ver Olha, o Lumpus é tipo um sapão, mano Que da hora Pô, eu quero trazer mais esse mod, hein, velho Eu gostei bastante dessas criaturas Elas são mais, é, mais fortes, né Do que a do outro mod Elas são bem poderosas, na verdade Elas eliminaram todos do Cataclismo, né Exceto o Ignis Que, bom, é o Ignis, né É muito difícil alguém conseguir matar o Ignis Eu acho que o Yoriti venceu, né Do Ignis Mas fora ele, velho Muito difícil ganhar do Ignis, mano Olha o golpe novo Nossa Acabou com ele no golpe novo, hein, Ignis Boa Bora testar o Ignis agora, pessoal Contra, no caso, o Ignis de novo não, né O Ignis contra esse bicho aqui Que é o Enderman corrupto Não é corrupto, é Ah, é Ah, eu nunca consigo falar essa palavra, né Olha, ele tá andando pra caramba É corrompido, não é corrupto É corrompido, tá Nossa, mas o Ignis nem liga, né Olha isso Nossa, que forte Nossa, ainda fez o golpe novo Nossa, o Ignis tá gostando de usar o golpe novo, hein Ignis tá forte, hein, querido Ok, pessoal Os dois últimos desafios dele vai ser Primeiro o Big Fist Ah, que esse Big Fist aí É É um pinguim grosso, né Porque, olha Caraca Ih, vai tomar no peitinho Quer ver? Nossa, que dano É, o último é forte, pessoal Esse Guardião da Lua, ele é bem poderoso Talvez ele vença do Ignis, né Não sei, mano Mas ele é bem forte Mas bem forte mesmo É, esse Big Fist aí foi igual um pinguim, mano Meu amigo nem dano direito deu Ó Olha, caraca Ele fez até poder de explosão Nossa, que da hora Olha Olha, invocou até as bolinhas aí Bom, pessoal Big Fist aí Eliminado por Ignis E vamos pra nossa última batalha desse vídeo, velho Ignis, o poderoso contra o Guardião da Lua Pessoal, ele tem Nossa, ele é forte, hein Meu Deus Nossa, já meteu no peito dele Poxa, o Guardião da Lua não ataca? Mentira Que ele é um cocô Ele não é um completo cocô, né Pelo amor de Deus Gente, o Guardião da Lua é um completo cocô Ó É Que cocô, hein Putz, grila Ah, bom Ele tem outra fase, né Ah, bom Ah, gostei Por isso que ele é forte Beleza, pessoal Agora começa a verdadeira batalha, velho Nossa Ah, mas esse bicho é feio pra caramba Parece um cachorro com uma madeira entalada no pescoço Ó, não parece? Metade Sven, né Metade Servo Caramba É Não adiantou nada, cara Mesmo ele talvez sendo aí o mais forte do mod Ele morreu igual um pinguim grosso, ó É, pessoal Moondemon eliminado Então Cataclisma e sai vencedor E elimina os mobs do Scary Mobs and Bobs Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu trague aí Nossa, eu dou um jumpscare em vocês Desculpa Se vocês quiserem que eu trague aí Mais batalhas com esse mod É só comentar, tá? Porque eu gostei bastante dele Seria interessante trazer aí Para os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Bom, valeu Falou Fui 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 Now